Pois a palavra cordel significa cordão, onde o cordel era exposto no meio da multidão. O trovador andaria e fazia a declamação. E o povo sempre gostava de poemas de bravezas, contando muitas histórias de encantadas princesas, também de príncipes valentes e suas grandes proezas. Olá, meu nome é Fernanda, sou do Caçadora de Livros, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cordel. O cordel é muito conhecido, principalmente da região nordeste. Mas quais são as características do cordel? O cordel é especificamente na modalidade poesia, a linguagem é despreocupada. Geralmente o autor, que é conhecido por trovador, ele coloca a opinião dele, a crítica social, enfim. Geralmente as páginas são de 11 por 16 centímetros. Geralmente tem exagero, ironia. As estrofes contêm 10, 8 ou 6 versos. E para saber mais um pouquinho, você pode conferir na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é ablc.com.br. Lá eles fizeram um compêndio com os cordéis mais importantes de 100 anos. E é uma coleção bacaninha, com uma folha normal de livro, diferente do papel jornal do cordel. Muito bacana mesmo. Mas, esses cordéis aqui, comprei vários cordéis na Feliz do ano passado. E tem da Ana Joaquina Jansen, Perela Leite, também no estado do Maranhão, um grande poder detém. Milhares de maranhenses tinham que dizer-lhe amém. E realmente. Foi no século XIX que a Ana Jansen viveu, entre 30 e 60, esse Maranhão cresceu. Foi também nesse período seu importante apogeu. Para quem não sabe, tem uma lenda da Ana Jansen, que há pessoas que dizem que ela era uma mulher poderosa e muito perversa. E até hoje, pessoas no centro escutam Jansen gritar, com cavalos e tal. Mas são lendas, né? Eu nunca estava lá no centro, de madrugada, para escutar a Ana Jansen. Deu livre. E tem também do Seulunga, que é o rei do mau humor. Ele naturalmente, apesar do mau humor dele, era engraçado. Por isso que as pessoas gostavam tanto dele. Pois é isso, gente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever no canal. Se você já está aqui, curta, compartilhe, divulgue o canal. E até a próxima. Tchau.